Olá, boa tarde. Trememos todos os dias com as notícias da pandemia ou da economia, mas não são esses tremores que hoje trazemos à sociedade civil, são os tremores de terra, literalmente, quando a terra treme. Não se sabe quando, mas é relativamente aceito que haverá em Portugal um sismo forte no futuro, tal como houve em 1755. Se queremos reduzir as consequências, então devemos nos preparar talvez melhor. Hoje falaremos da história, da sismologia, dos riscos reais que há para pessoas e edifícios e do que devemos fazer em casos de emergência. Por isso vamos começar a conversa com Jorge Gomes Ferreira, é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora e também autor do livro História da Sismologia Portugal. Obrigado, antes de mais, por aceitar o nosso convite e começo, naturalmente, por lhe perguntar qual é a nossa relação com a sismologia, partindo de antemão que o nosso risco é moderado. Embora Lisboa não seja propriamente tão moderado o risco, assim como entendemos para o resto do país, mas também já lá iremos. Esta é a nossa relação com a sismologia. De resto, a terra treme todos os dias. Até basta ver o que acontece nos Açores. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Pois, a nossa relação com a sismologia também é moderada, porque, e é aquilo que eu defendo na tese, nós temos sismos todos os dias, mas nem todos são sentidos. E, portanto, digamos que os sismos mais fortes, digamos assim, aqueles que têm efeito destruidor e que são visíveis, digamos assim, os efeitos para as pessoas, serão aqueles que, de facto, fazem acordar, digamos assim, as pessoas para o problema dos sismos, do efeito dos sismos. Portanto, 1755, razões óbvias, de facto, foi um despertar, e que despertar. E como a nossa sismicidade é moderada, nós não temos, assim, tantos sismos fortes, portanto, temos de vez em quando. Portanto, o que acontece é que as autoridades reagem a algum impulso para o desenvolvimento da sismologia, mas depois as coisas acabam por morrer no tempo, porque, efetivamente, o período de tempo entre sismos fortes é muito longo. Isso aconteceu a seguir, em 1755, portanto, houve, de facto, uma grande reação, quer a nível nacional, quer mesmo estrangeiro. Digamos que depois temos um longo período em que não há sismos, no continente, não há sismos com, enfim, com o mesmo impacto. Voltamos a ter um sismo que foi sentido em todo o país em 1909, portanto, o terramoto do Navento, que volta a despertar as autoridades e a criar algum impulso para o desenvolvimento, mas a verdade é que, depois daquela primeira reação e de algumas consequências em termos dessa reação, portanto, o essencial acaba por não acontecer. Portanto, pode ser que um serviço sismológico... Mas tivemos também o dos Açores, que foi violento em 1970. Sim, sim, mas sim, sim. Eu estou a falar do período de 1755 até mais ou menos metade do século XX, porque o serviço sismológico, portanto, que atualmente é o IPMA, ele nasce em 1946 com a criação do Serviço Meteorológico Nacional e, portanto, no fundo, em 1909 já havia essa intenção de criar este serviço sismológico, mas a verdade é que fez-se ali alguns contactos, tentou-se, ou pelo menos alertou-se para a necessidade de uma rede sísmica, mas pouco mais aconteceu. E, portanto, em 1946 é quando é criada uma licenciatura em Ciências Geofísicas, porque para ser sismólogo e para sustentar os sismos é preciso ser geofísico, ter muitos conhecimentos ao nível da física e da matemática e, portanto, é criado o Serviço Meteorológico Nacional, então, como disse, que atualmente é o IPMA, e, ao mesmo tempo, é criada a licenciatura em Ciências Geofísicas. E, digamos que, em 1957-58, associada à erupção dos capolinhos, porque nos Açores nós temos uma atividade sísmica que é diferente do continente porque ela pode aparecer associada à atividade vulcânica. Digamos que é o primeiro teste, portanto, só já na segunda metade do século XX é que temos um primeiro teste a sério a um serviço sismológico nacional. E, mesmo assim, podemos dizer que o serviço sismológico não passou com muita distinção nesse primeiro teste, porque havia muitas lacunas, principalmente em termos de equipamento, pelo menos os enviados para os Açores, nessa altura, assim o reclamavam. Frederico Machado, quem foi e que impacto teve? Ora bem, Frederico Machado é precisamente, portanto, ele é um feiolense, portanto, a formação de base dele é engenharia civil, e, quando der opção dos capolinhos, portanto, ele é o diretor de obras públicas na ilha do Feial. E, portanto, apesar desta formação de base dele, engenharia civil, provavelmente por viver onde vivia e por experienciar, de facto, todos aqueles episódios sísmicos e vulcânicos nos Açores, portanto, nos Açores são mais frequentes, não é? Ele sempre se interessou pela georísica, portanto, é uma espécie de autodidata, embora depois vá desenvolver formação nessa área. E é quando da erupção dos capolinhos, a erupção dos capolinhos durou cerca de 13 meses, e entre 12 e 13 de maio de 1958, portanto, há uma forte crise sísmica, portanto, acontecem mais de 400 sismos, mais de 400 sismos sentidos em dois dias. Portanto, essa crise sísmica tinha sido antecipada pelo Federico Machado muitos anos antes. Portanto, ele não, obviamente que ele não previu que a crise sísmica fosse acontecer no dia 12, às tantas horas, mas previu, com pelo menos 10 anos de antecedência, portanto, ele tem artigos escritos sobre isso, com 10 anos de antecedência, que em 1958 haveria uma crise sísmica. E, portanto, isso talvez tenha contribuído para que o Federico Machado tivesse percebido aquilo que se estava a passar, melhor do que qualquer outra pessoa, e impressionasse, ou de algum modo, contactasse o governador civil, e, portanto, foi encetada uma evacuação em massa, não é, das freguesias, que estavam mais perto do vulcão, e que estavam a sofrer mais com essa crise sísmica. Portanto, isto terá evitado muitas mortes, e, portanto, porque as casas, as casas dessas, a maior parte das casas dessas freguesias vieram abaixo, e a verdade é que o Filipe Machado acabou por ficar conhecido como o cientista do povo, portanto, porque, de facto, ele colocava os seus conhecimentos ao serviço do povo, e se outros exemplos faltassem, portanto, este é um bom exemplo, mas há outros exemplos. Jorge, eu tenho... Sim, sim, sim. Eu ia acrescentar que recentemente, portanto, por ocasião do centenário, portanto, ele nasceu em 1918, por ocasião do centenário, aqueles feialenses que tiveram que emigrar, porque os campos agrícolas ficaram cobertos de cinza, portanto, e durante uns anos não foi possível cultivar, e as casas destruídas, pronto, isso provocou, portanto, uma migração, uma forte migração, principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá, portanto, em reconhecimento do serviço do Filipe Machado, portanto, muitas dessas pessoas que me ligaram, voltaram, como eu disse, para a ocasião do centenário, portanto, ao feial, para oferecer um busto em memória do Filipe Machado, portanto, que se encontra neste momento no centro de interpretação do vulcão dos capelinos. Jorge, e cá pelo continente, aprendemos com o passado? Sim, com certeza, portanto, agora, aquilo que foi o resultado da minha investigação é que, de facto, seguimos determinados caminhos, um pouco, enfim, fruto do contexto, do nosso contexto, não é? Muito particular, mas, portanto, houve avanços, mas esses avanços, como eu disse, portanto, o serviço de sismológico havia a intenção de o criar logo na sede do terramoto de 90, ele aparece já a meio do século XX, e é uma rede sísmica, porque para se estudar os sismos é preciso neste, portanto, há várias abordagens possíveis, mas a abordagem que implica a utilização de instrumentos, do sismógrafo, implica uma rede, portanto, não basta ter um sismógrafo, portanto, é preciso ter uma rede de sismógrafos para que o estudo dos sismos possa ser efetivo. E a rede de sismógrafos implica que os aparelhos tenham, sejam de qualidade, tenham as mesmas características, e que sejam utilizados por pessoas que estão habilitadas para os utilizar, que sigam os mesmos procedimentos, e isso tudo, portanto, demorou muito tempo, posso dizer que só na segunda metade do século XX é que podemos falar de uma rede sísmica a sério no nosso país. Portanto, era bom que estivéssemos já mais tempo, digamos assim, com estes avanços. Jorge, tem o livro consigo? Tenho aqui ao pé de mim. Se quiser mostrar a capa para que nós fiquemos com a memória visual, o livro continua, tanto quanto eu julgo, nas livrarias, e poderá ser adquirido. Não, 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 não. A ideia do IPMA, que editou o livro, foram editados 500 exemplares, e eles estão a ser distribuídos, essencialmente por bibliotecas, todos eles são para distribuir. Por isso não podem ser adquiridos em livrarias? Não, não podem, mas está disponível, está no site do IPMA, portanto, está disponível no versão e-book. Sim, sim, completamente. Jorge, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco, felicidades e até uma próxima. Obrigado, eu. Obrigado. Depois do Jorge, continuamos a conversa com o Fernando Carrilho, que é sismólogo e chefe de divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Paula Teves Costa é professora no Departamento de Engenharia Geográfica e Geofísica e a Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Mohad Bezgoud, professor catedrático do Departamento de Física da Universidade de Évora. Os três, desde já, obrigado pela simpatia também em estarem connosco. Fernando, vou começar por si e vamos começar exatamente por onde tudo começa, como começa um sismo e podemos ir às placas, podemos ir às falhas, podemos começar por onde o Fernando assim entender. Obrigado, muito boa tarde e quero agradecer o convite para estar presente aqui neste programa, na Sociedade Civil. Para como é que isto tudo começa, os sismos, pelo menos aqueles mais importantes, os mais significativos, estão tipicamente associados à atividade em falhas sísmicas, em movimentos tectónicos. O globo terrestre, a superfície do globo terrestre está dividida em várias unidades, nós chamamos as placas tectónicas, placas essas que têm movimentos relativos entre si e é precisamente por força desses movimentos relativos que se produzem acumulações de esforços, de tensões que se propagam nas zonas vizinhas e provocam movimentação em falhas, tipicamente falhas já pré-existentes, portanto há alguma oportunidade, e quando esses movimentos se produzem isso corresponde a uma importação súbita de energia que se propaga sobre a forma de ondas, onde ondas sísmicas que viajam a distâncias mais ou menos grandes, tipicamente quanto mais próximo da falha maior será a intensidade da vibração sísmica, e nesse percurso obviamente vão provocar efeitos distintos. Paula, até que ponto a ciência nos pode alertar para o risco que corremos? Boa tarde, se é uma boa questão, boa tarde. Também gostaria de agradecer, portanto, o convite para estar aqui presente, e pronto, vamos começar a falar de ciências, temos que começar pelo princípio um pouco, portanto, o que é que nós conhecemos, o que é que nós conhecemos e o que é que se pode passar, digamos, para o público, não é? Portanto, do ponto de vista científico, portanto, nós conhecemos a origem dos sismos, digamos, a gestão, a propagação, etc, etc. O que nós não sabemos exatamente é quando é que um sismo grande vai ocorrer e é onde é que ele vai ocorrer. Portanto, existem várias falhas sísmicas, como disse o engenheiro Carrilho. Fernando Carrilho. E, portanto, não sabemos exatamente onde é que vai ocorrer cada sismo, nem quando. Portanto, este é o maior problema. O que nós geralmente utilizamos a nível científico são probabilidades de ocorrência dentro de um determinado intervalo de tempo. E essas probabilidades, portanto, dão-nos também uma probabilidade de se ultrapassar um determinado nível do movimento do Sol, ou se quiserem, uma determinada magnitude, num intervalo de tempo limitado. Portanto, no fundo, nós com o conhecimento do passado, da ocorrência dos sismos passados, portanto, fazemos estudos estatísticos, probabilísticos, e podemos prever, portanto, supondo que se vai manter a mesma atividade sísmica que ocorreu no passado, portanto, podemos estimar, digamos, a probabilidade de ocorrer um sismo forte. Portanto, o que a ciência nos pode dizer para já em termos de ocorrência é, portanto, qual a magnitude do sismo máximo que pode ocorrer, eventualmente se o período de retorno desse sismo, ou seja, se é um sismo que ocorre com alguma frequência ou não, e, portanto, com esses parâmetros que nós conhecemos, calcular qual é a probabilidade de ocorrer num determinado tempo de 50 anos, é tipicamente o que se faz em estudos probabilísticos de perigosidade sísmica. Morrado, e o que faz com que um sismo tenha consequências graves, enormes, desastrosas, é postarmos perto do epicentro? Moro é a sua intensidade? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos, e meus colegas, ao Fernando e à Paula Tevesquesta, com quem nós tambémamos sempre em conjunto. Então, o que faz, o perigo, digamos assim, ou está a falar do perigo sísmico, o perigo sísmico depende de muitas coisas. Em primeiro lugar, a construção, não é? A construção, podemos ter um sismo de fraca magnitude, magnitude 5, por exemplo, mas que está debaixo de uma cidade, há, digamos, 5 quilómetros, como aconteceu nos anos 60 em Marrocos, em Agadir, foi um sismo de magnitude 5, debaixo da cidade, de poucos quilómetros, e a cidade ficou completamente destruída, com uma pequena magnitude. Pelo contrário, podemos ter um grande sismo, não é? De magnitude 8, magnitude 9, mas está numa zona como no Alasca, uma zona desértica, muito longe de todo, isto não traz consequência, não há consequência e não há perigosidade. Portanto, pode haver um sismo no deserto, mesmo de magnitude 9, bom, vamos registá-lo de longe, mas não vai ter consequências de perigosidade. Ou seja, temos o perigo, depende do local onde estamos, depende da construção, e por isso que o que é muito importante é a prevenção. Nós falamos da predição a curto prazo, médio prazo, longo prazo, há muita investigação nesta área, é muito bom, agora a prevenção é muito mais importante. Este é, nós pensamos, ou seja, um gesto, um gesto pode salvar uma vida. Um pequeno gesto, às vezes, quando há um sismo, nos colocamos debaixo de uma mesa e podemos salvar uma vida. Ou seja, há muitas técnicas também para... Fixarmos, por exemplo, armários à parede, termos portas onde guardamos a louça que só abrem se tivermos uma interação, para que não se abram durante um abalo. São pequenas coisas que podem salvar as vidas, não é? A educação. Tenho aqui este livro, este livro, aqui se vê como um espelho, não se vê, não sei. Biscos naturais e tecnológicos e sua prevenção. Sim. Este contexto deste livro, este foi um contrato de programa com o Ministério da Ciência e da Tecnologia e do Ensino Superior. Este é um contrato de programa onde nós fizemos três cursos, três cursos em três anos, e editamos este livro. E é neste livro que diz riscos naturais e tecnológicos e sua prevenção. Ou seja, trata não só dos sismos, mas eu agora para ser mais... Trata da água, um agente transformador dos riscos sísmicos e volcânicos, do clima, fenómenos extremos e alteração climáticas e dos riscos tecnológicos e efeitos da atividade humana na saúde. Ou seja, tem vários autores, vários autores. Isto foi distribuído para, na altura, foi feito para jornalistas, foi feito para professores de escolas, foi feito para a proteção civil. Estes foram os nossos alunos. Tenho ainda vários exemplares, ainda, deste livro, que eu, quando professores me visitam de escolas, que eu ofereço, portanto, este é... e aqui está toda a informação. São questões e respostas. Não é um livro que se lê com parágrafos e... não. São questões simples que toda a gente se coloca sempre e a resposta também de forma simples. Portanto, a educação, a educação é muito importante e nós devemos ensinar aos nossos fios, ou seja, a lidar com isto. Ou seja, para dar um exemplo, uma criança que tem noção do risco, qualquer risco, não é? Se mais tarde esta pessoa se transforma, se torna engenheiro civil, por exemplo, tem consciência do risco e vai fazer bem o seu trabalho. Ou seja, não vai colocar um ferro num pilar, um ferro de uma dimensão que não é adequada para um sismo, não é? Para uma zona sísmica. Vai ter esta consciência. Neste momento, não sabemos, nós não vemos sismos no mundo onde a magnitude 6 destrói uma cidade, e mesmo com alguma profundidade, porque a construção é completamente mal feita. Borrado, daqui a pouco já vamos falar também da construção. Peço-lhe, já voltamos à conversa. Deixe-me só reintroduzir o Fernando e a Paula, porque, Fernando, já aqui falámos de educação, de prevenção e monitorização. Há sensores, há formas de melhorarmos, porque nós não estamos a falar de sistemas de alerta com dias ou com horas. Por vezes estamos a falar de segundos, mas são segundos que podem salvar vidas e evitar tragédias. Exatamente. O que nós podemos dizer, a nível das redes sísmicas, portanto, são conjuntos coordenados de estações sísmicas. A rede sísmica em Portugal desenvolveu-se muito nos últimos anos, quer no continente, quer nos Açores, quer inclusive na Madeira. Mas tem um desempenho que está neste momento essencialmente orientado para a detecção e o aviso rápido ao sistema de proteção salida, em primeiro lugar, e depois à população, e também para a caracterização rápida, ou o que nós chamamos de uma projeção daquilo que podem ser os efeitos do sísmo em termos de distribuição de intensidades no território. Portanto, há um conceito que nós utilizamos, que é o chamado Shake Map, que é precisamente uma antecipação daquilo que pode ter sido observado. Mas isto estamos a falar na perspectiva do aviso rápido, ou seja, no pós-sísmo. É importante, é importante para a proteção civil, é importante para a população saber o que aconteceu, mas há outras formas que estão também muito ligadas à prevenção e à mitigação do sísmo, que é passar por um outro nível, que nós chamamos o alerta sísmo precoce, ou seja, a capacidade para detectar e avaliar muito rapidamente um sísmo, conseguir estimar a sua localização e os efeitos que ele vai ter em terra. Portanto, em particular nos sítios habitados, nas cidades, ou então mesmo nas zonas onde há construção importante, indústrias importantes. E isso é precisamente o conceito de alerta sísmico precoce. Em Portugal, em particular em Portugal continental, os sismos principais, aqueles que poderão atingir as maiores magnitudes, têm e vão ter origem tipicamente em zona submersa. Portanto, na zona sudoeste do Cabo São Vicente, a sul de Faro, portanto, serão os grandes sismos que vão ocorrer em zona submersa. E toda a rede sísmica está assente em instalações em terra, portanto, a alguma distância da origem do fenómeno. Mas ainda assim, ainda em fase de protótipo, existe já no IPMOM um sistema de utilização interna apenas, que é um sistema de detecção e alerta precoce, que possibilita a detecção e avaliação do sísmo com um determinado período, um determinado intervalo de tempo, de antecipação. Por exemplo, tipicamente para, por exemplo, a cidade de Lisboa, que é sempre a referência, a cidade da capital, sismos a sudoeste do Cabo São Vicente poderão ser detectados e avaliados com uma antecipação variável entre 25 a 35 segundos, depende de vários fatores. Mas, precisamente por a rede sísmica estar assente em instalações terrestres, em terra, há aqui alguns perigos neste sistema. Um deles é, precisamente, o risco do falso alerta. Portanto, o falso alerta é algo que poderá não ser bem tolerado pela população e pelas autoridades, obviamente. Me importa aqui pensar em aproveitar outras realizações para melhorar o dispositivo, e melhorar todo esse sistema. E eu gostava, em particular, de falar num conceito inovador, que está, neste momento, em grande discussão internacional, que é o conceito do Smart Cable, que é, precisamente, tirar partido da instalação de cabos submarinos, de telecomunicações, que são orientados para telecomunicações, e conseguir colocar nesses cabos sensores ambientais, para outros fins que não sísmicos, mas também sensores sísmicos e sensores de pressão, portanto, que permitem estimar a variação do nível do mar, que podem ser utilizados para os sistemas de alerta de tsunamis, por exemplo. Portanto, conseguir implementar este conceito de Smart Cable é, do nosso ponto de vista, um grande, o próximo grande passo para a vigilância sísmica e de tsunamis, mas estamos a falar, essencialmente, de sísmos, e aproveito para falar daquilo que se passa em Portugal. Portanto, o território de Portugal continental, Açores e Madeira, está interligado por uma rede de cabos submarinos, que é o chamado Anel CAM. Esse anel, instalado a alguns entre 2001 e 2002, vai atingir o seu limite operacional em 2024, 2025, sensivelmente, e até lá o Estado português deverá instalar um novo anel de comunicações de forma a garantir a ligação entre todos o nosso território. E é a intenção do governo anterior, portanto, e foram feitos vários estudos e vários projetos para desenvolver e implementar, portanto, a boleia, digamos assim, da instalação do sistema de telecomunicações, fazer com que esse sistema de telecomunicações, baseado nos cabos submarinos, esteja equipado com sensores, em particular com sensores sísmicos. E se isto tiver andamento, portanto, como nós esperamos, isto vai representar um enorme ganho, quer em termos de conhecimento, portanto, que vamos conseguir estudar os sísmos mais próximos, portanto, os grandes sísmos mais próximos da fonte, mas também para efeitos de proteção civil, aumentando o tempo de antecipação para os sísmos e também garantindo uma melhor qualidade nessas avaliações, de forma a evitar ou eliminar praticamente o risco dos falsos alertas. Portanto, um tal efeito indesejável do sistema de alerta precoce. Paula, Portugal tem um risco moderado, já que o dissemos, mas Lisboa, tal como, por exemplo, o Istambul, tem um risco maior. Se, por um lado, também é importante dar conhecimentos e saberes a quem cá vive, também temos que nos preocupar com quem nos visita. E há alturas do ano em que a nossa cidade, Lisboa, no caso, está cheia de turistas. Exato. Bom, todos, portanto, os assuntos que foram falados, claro que são importantes de prevenção, mas o que eu queria falar, talvez, era que nós, portanto, quando eu digo nós, são os cientistas e colegas afins, portanto, também têm como missão transmitir estes conhecimentos, portanto, não só os conhecimentos, portanto, às pessoas, ao comum dos cidadãos, digamos assim, não só para ficarem a conhecer, mas, sobretudo, para se poderem proteger em caso de sismo. E, então, o que nós temos feito, portanto, estou envolvida também no Centro Europeu de Riscos Urbanos, tem dirigido vários projetos dedicados exatamente à sensibilização e temos de dirigir também essa sensibilização para a população em geral, portanto, fazendo seminários, sei lá, pode ser centros de dia, pode ser escolas, escolas, claro que é a primeira prioridade, apesar deste programa já estar incluído, portanto, no programa escolar, mas o contacto direto é sempre diferente. E depois temos também, portanto, temos uma preocupação com, portanto, todas as empresas ligadas ao turismo, ou seja, portanto, hoteleiros, sobretudo, instituições hoteleiras, mas também, portanto, centros turísticos, etc. E o que nós fazemos, o que temos feito, ou o que se pode também fazer, é perceber a sensibilidade que essas pessoas têm, por exemplo, quando eu digo, as pessoas serão gerentes, hoteleiros e, enfim, os postos de turismo, de divulgar informação sobre os riscos que existem no nosso território, portanto, quando uma pessoa nos visita e quiser saber, portanto, tem possibilidade, tem elementos necessários para saber que riscos é que podem atingir aquela região. Portanto, isso é muito importante, temos feito algum trabalho, não só no Algarve, como agora também vamos fazer em Lisboa, há um projeto em Lisboa sobre riscos e que nós vamos desenvolver e, portanto, onde vamos tentar que as instalações hoteleiras e os postos de turismo possam divulgar essa informação e, portanto, dar mais informação sobre os riscos que ocorremos a quem o desejar. Portanto, não queremos, digamos, estar a obrigar as pessoas, porque isso já aconteceu uma vez no Algarve, portanto, uns turistas dizeram, eu não quero saber que riscos é que estou a correr, estou aqui para passar férias, não é? Mas não queremos impingir isso a ninguém, mas quem quiser saber, ter possibilidade de o saber. E já agora que, pronto, eu ia falar um bocadinho só, muito pouco, sobre a carta que nós vimos há pouco, se pudesse passar novamente a imagem. Portanto, o que se apresentou aqui é um mapa de intensidades máximas, portanto, que resulta da análise de toda a sismicidade que nós temos conhecimento no território de Portugal continental até 2018, isto foi feito em 2019, e dá-nos pelo menos uma ideia de quais são os sítios onde, para já dar-nos uma ideia quais foram os sítios que foram, sofreram maior intensidade de sismo, que é devido a um sismo qualquer, aqui não está presa nenhuma da fonte, a qualquer sismo. E, por outro lado, nós sabemos como a sismicidade é recorrente, ou, portanto, tem tendência a ser recorrente, que no futuro próximo é natural que esses sítios que estão assinalados, que sofreram já intensidades de maior valor, possam também sofrer, portanto, sismos que provoquem intensidades também igualmente importantes. Isso dá-nos uma ideia de quais são as regiões mais sísmicas ou mais perigosas, como quiserem, portanto, de Portugal continental. Portanto, o estudo está aqui feito para Portugal continental. E podemos tirar mais informações sobre esse mapa, só que agora não é aqui o fórum para estar a discutir. Mas é uma informação importante que até para a proteção civil e para o comum dos cidadãos, portanto, é importante. Morrado, a Universidade de Évora instalou sensores. Onde e de que forma? Não, nós, todos os sensores que instalamos, é sempre em colaboração com o IPMA, ou seja, com o Fernando Carrillo. Portanto, estamos, comprámos recentemente no âmbito de um projeto que é EPSO-MSOPT, 4 post-hole broadband, ou seja, sensores de banda larga, que vão ser colocados num furo a até 30 metros. Isto, para completar, digamos, em terra, vai ser, as 4 estações vão ser instaladas na ponta de sagres, ou seja, isto tem a ver com a alerta precoce que o Fernando acabou de falar. Portanto, isto pode ajudar, pode ajudar a localizar melhor os sismos e a, também, pode acontecer também alertar ou alertar de forma precoce em caso de risco. Uma coisa que queria acrescentar relativamente ao turismo, foi entrevistado há pouco tempo por um magazine inglês que está, ou seja, o Algarve Magazine, é para os ingleses relativamente à sistemicidade no Algarve e no país. esta também é outra forma de divulgar a informação e também informei o jornalista, e está na minha entrevista, divulguei esta informação, ou seja, este programa que ia sair no dia 23 de fevereiro. Portanto, estou muito contente, porque os programas sobre os sismos, a entrevista sobre os sismos, sempre acontecem depois de um sismo, não é? E esta vez não, esta vez é mesmo assim. O que eu acho bem é uma forma de conversar sobre a sistemicidade em Portugal e até no mundo. Eu posso até acrescentar que no sismo do 80 nos Açores não foi o único, foi também, houve outros sismos ao longo da placa, da fronteira de placa, houve o sismo dos Açores do 80, houve o sismo de La Sename em Argélia em 80, houve os sismos também em Itália de Irpinia no mesmo ano e houve o Golfo de Corrente também no mesmo ano. O que aconteceu este ano é que a Europa acordou, a Europa acordou e financiou quase todos os países, todos os países, e as redes sísmicas, em particular a rede sísmica do Portugal cresceu a partir dos anos 80. A partir dos anos 80 é aí que, ou seja, em 1755 a sismologia moderna nasceu e em Portugal em 1980 a rede sísmica cresceu e não para crescer. É que é muito positivo. Pronto, é isso. Mourad Bezgud, Paula Teves Costa, Fernando Carrilho, aos três um enorme obrigado pelos conhecimentos e saberes que connosco partilharam e que tão importantes se podem tornar, não só para a nossa cultura geral, mas também para, se um dia formos confrontados com uma tragédia desta natureza, como agir, como nos protegermos, a nós e aos outros. Por isso, bem-ajam, felicidades, saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigada. É um momento importante na nossa história, já aqui falámos, foi trágico, mas também pedagógico. Falamos do terremoto de 1755. Eram 9h40 da manhã do primeiro dia de novembro de 1755. A terra tremeu tão intensamente por três vezes que, em apenas nove minutos, a Lisboa medieval desapareceria para sempre. Pouco depois da ocorrência do terremoto, há a invasão desta zona pelas águas e o afogamento de centenas de pessoas aqui neste local. Há relatos muito exagerados, aliás, costuma dizer-se que a expressão Resves Campo de Oric tem a ver com o facto de que a água do Tejo terá chegado perto de Campo de Oric, o que é evidente que não tem qualquer fundamento. A água do Tejo não terá chegado sequer ao Rocio. A água e terra que se uniram para destruir Lisboa, juntou-se pouco depois o derradeiro elemento fatal. Se nós imaginarmos na quantidade de velas que estavam acesas nas igrejas, por se tratar do Dia de Todos os Santos, uma das principais festividades do calendário religioso, é fácil imaginarmos que com a queda de traves de madeira, passadas horas, esta zona da Baixa de Lisboa, estava de facto a ser consumida pelas chaves. A maioria dos conventos, igrejas e palácios da época desapareceram. Mas antes de pensar na reconstrução, era imperioso controlar epidemias, evitar as espelhagens, no fundo havia que enterrar os mortos e cuidar dos vivos, como o futuro Marquês de Bombal, o rei, Dom José, apavorado com o terramoto e incapaz de agir. O rei, nos dias de imediatamente a seguir ao terramoto, acampa em tendas de lona no Palácio de Belém, nos jardins do Palácio de Belém, e posteriormente muda-se para barracas de madeira construídas onde hoje é o Palácio da Ajuda. Consta, de facto, que até morrer, em 1777, o rei Dom José não tornou a habitar em edifícios de pedra e cal com medo dos terramotos. Perante o desnorte do monarca, o futuro Marquês de Bombal foi o mentor da primeira resposta política moderna a uma catástrofe natural. Uma das medidas que mais impressionou as testemunhas da época foi a construção de um conjunto de forcas que se destinavam à execução sumária dos indivíduos que eram encontrados a pilhar as ruínas do terramoto. Ora, terá sido aqui, no local onde hoje existe a Praça da Alegria, que foram erigidas diversas forcas que marcaram muito, impressionaram muito a imaginação das pessoas. Num país onde o catolicismo continuava a dominar o Estado, a catástrofe foi interpretada como um castigo divino. Da Europa Anglicana, que escapou ilesa, começaram entretanto a chegar recados a Dom José. O Cavaleiro de Oliveira, nomeadamente, escreve uma carta ao rei Dom José recomendando-lhe que mudasse de fé e que se convertesse à religião protestante. E na sequência disso ele é condenado pela Inquisição. Claro que ele estava em Inglaterra, a Inquisição não lhe conseguia chegar e o Cavaleiro de Oliveira é queimado em efígie no terreiro do passo, portanto o seu retrato é queimado. Em 1923, a Câmara de Lisboa decidiu atribuir o nome de Cavaleiro de Oliveira a esta rua lisboeta. Mas dois séculos depois, o tempo ainda não tinha apagado o ódio. E não haver quem tome a iniciativa de mandar aplicar umas bruxadas de calda de potaça por sobre os letreiros da tal rua Cavaleiro de Oliveira. 250 anos depois do acontecimento mais marcante do século XVIII, poucos saberão quem foi um dia o homem que hoje tem o nome inscrito nesta placa. E a nossa construção, a construção nas cidades abana, mas não cai, ou cai-se a terra tremer. Mário Lopes, professor do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, é o meu próximo convidado e entra agora também na conversa. Olá Mário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Acho que todos estamos de acordo que não é se um dia irá existir um terremoto desta intensidade, é quando ele irá acontecer. E na verdade, já aqui falámos também, mas embora ainda de uma forma muito superficial, na construção que temos. E eu perguntava se temos, e temos, obviamente, legislação que obriga à construção a determinadas obrigações e determinados parâmetros, mas se há fiscalização? Olha, antes de responder à pergunta, deixe-me só enquadrar a pergunta. O risco, portanto a probabilidade de nós um dia sermos vítimas de um sismo ou os danos que um sismo possa provocar aqui na nossa cidade, é o produto de três fatores. Um deles é a perigosidade que os meus colegas já falaram, que é a probabilidade de ocorrerem aqui sismos com grande potencial destrutivo. Ora, o sismo é um fenómeno geológico, nós não temos capacidade para influenciar a perigosidade. A perigosidade é controlada pela natureza, digamos assim. Depois há outro fator que é a exposição, que o meu clube morado já tinha falado, creio que foi o morado, é que se nós tivermos muita gente para morrer num sítio atingido, pode haver muitas vítimas, mas um sismo que atinge o deserto do Sará não vai provocar vítimas, porque não está lá ninguém. E, portanto, a exposição é algo que nós não temos grande capacidade para alterar. Temos uma capacidade limitada, mas nós não podemos dizer à população de Lisboa olhem como isto é uma zona sismica, vamos todos embora. Nós temos que saber viver com os sismos. Os sismos representam um risco como qualquer outro, e é dessa forma que devemos encarar. Depois há outro fator que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, no fundo, significa que se os nossos edifícios forem bem feitos para resistir a sismos e tiverem capacidade para aguentar sismos fortes, o sismo pode vir em qualquer altura. Não precisamos saber quando é que chega que estaremos protegidos pela resistência das construções. Se os edifícios forem muito fracos, colapsam, caem, causam vítimas e danos económicos. Ora, o risco é o produto destes três fatores, e o único sobre o qual nós conseguimos intervir de forma relevante é o último, é a vulnerabilidade. Nós não sabemos quando é que virá o próximo sismo, temos a ter construções que resistam a esse sismo, seja lá em que dia é que ele chegue. Portanto, isto para enquadrar a pergunta, agora vamos à realidade. E podemos começar em 1958, quando começou a legislação. Exatamente, a primeira legislação que obriga ao cálculo sísmico dos edifícios data de 1958. Primeiro problema, os edifícios que foram construídos antes dessa data não estão preparados, ou melhor, não havia legislação que obrigasse ao cálculo sísmico e a prepará-los para resistir a sismos. Não quer dizer que alguns deles não tenham resistência pela qualidade de construção, pela geometria, pelas dimensões. Podem ter, mas em geral não têm, a maioria não têm. Em 1958 aparece o primeiro regulamento que obriga ao cálculo sísmico, que foi transposto para outro regulamento em 1961 e que só foi revisto em... E portanto, em 1983 surgiu um regulamento mais atualizado, mais exigente no que diz respeito ao cálculo sísmico. E em 2019, depois de muitos anos, mais de 36 anos, ganha força de lei os Eurocódigos estruturais, que são os regulamentos para o setor da construção na União Europeia e um deles dedicado só às zonas sísmicas. E o que é que significa esta mudança dos regulamentos? Significa que a bitola do cálculo aumenta, o grau de exigência tem dado a aumentar, a sofisticação aumenta. Infelizmente, isso não é garantia de que estamos em construções de boa qualidade, porque não há uma fiscalização sistemática e independente dos donos de obra. A minha perceção em relação ao mercado é que as coisas têm estado a melhorar, mas mesmo assim, estamos muito longe daquilo que seria desejável. Qual é o resultado disto tudo? É que nós temos construções novas que são boas, temos construções novas que são más. E temos construções, a maioria delas antigas, que são em geral bastante fracas. E portanto, o risco é muito grande. Digamos, os estudos mais recentes feitos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nas instituições de investigação, apontam para a possibilidade, caso haja uma repetição do sísmico de 1755, e isto é um cenário pessimista, o mais provável é não ser tão mau como isso, mas para uma repetição do sísmico de 1755, os cenários apontam para 17 mil a 27 mil mortos, dezenas de milhares de feridos e mutilados e centenas de milhares de desalejados. Ou seja, é uma catástrofe de todo o tamanho. Significa que um sísmo deste tipo mata em dois minutos mais pessoas do que a guerra colonial matou nas nossas forças armadas em 13 anos de guerra, só para ter uma noção. Eu costumo dar este exemplo porque eu cresci, era novo durante o tempo da guerra e cresci e tive toda a minha infância a pensar que um dia ia para a guerra eventualmente apanhar um tiro. E portanto, tenho alguma tendência de fazer esta analogia. Mas portanto, o que é que nós temos? Nós temos regulamentos que permitem fazer as coisas bem feitas, mas não temos fiscalização que nos obriga a fazer bem feito. Por isso, se aplicarmos a legislação, talvez, e eu julgo, não sei até se foi numa entrevista do Mário que eu li isso, se aplicarmos a legislação, diminuímos 10 vezes o risco de vítimas e se fiscalizarmos, reduzimos mais 10. Ora, esta frase não é minha. Eu estava a citar um grande engenheiro desta área que disse isso e é uma maneira de dar uma imagem às pessoas. E Portugal está na situação intermédia. Temos a legislação. O cumprimento dessa legislação está dependente da consciência e da competência dos intervenientes no processo construtivo. Não há garantias. E depois, temos o problema que, digamos, temos a legislação, mas como não fiscalizamos o seu cumprimento, há muitas coisas mal feitas. E temos outro problema, que é a reabilitação que tem andado a ser feita em Portugal nas últimas décadas, porque até 2019, até a entrada em vigor dos Eurocódigos, a legislação, quando se fazia uma obra de reabilitação do edifício, não obrigava a melhorar a resistência sísmica. Portanto, muitos edifícios que eram os baralhos de cartas, sem resistência, ficaram-se mais aprazíveis para viver, melhoraram-se as condições de habitabilidade, puseram-se lá as pessoas, mas ninguém lhes disse que aqueles edifícios tinham riscos elevadíssimos de colapso, caso houvesse um sismo. Eu acho que andar a negar a verdade às pessoas, numa sido uma coisa destas, é absolutamente criminoso. Mas isto foram as políticas que nós tivemos até 2019, e que neste momento estão a começar a mudar lentamente. Mário, de que forma se faz essa fiscalização? Basta que o construtor assine um termo de responsabilidade? De que forma é que ele se compromete? Isso não é quase nada, porque você não sabe se eu está a mentir. Mas é? Basta esse termo de responsabilidade? Não, isso é a legislação atual, não é o construtor, é um engenheiro que assina um termo de responsabilidade, por exemplo, a nível do projeto, que o projeto cumpre a legislação em vigor. Mas depois, ninguém vai ver se o que ele escreveu é verdade ou não. E, portanto, só faz bem quem quer fazer bem. E repare, como em todas as profissões, há pessoas, tanto em termos éticos como em termos de competência, há de tudo bons e maus. Os engenheiros são seres humanos como os outros. E, portanto, isto significa aquilo que eu disse há bocado, que nós temos do bom e do mal na nossa cidade, mas, digamos, se houver um sismo forte, a imensa maioria das vítimas são as pessoas que vivem nos edifícios construídos antes de 1960, porque, como eu disse, não são todos maus, mas, em média, são piores do que os que foram construídos posteriormente. E é isso. Diz-nos 1960, porque depois há sempre dois anos depois da legislação e a sua aplicação. De 1958 saiu a legislação e, portanto, edifícios construídos, de acordo com esta legislação, digamos, de 1960 para a frente. E mesmo essa legislação era muito embrionária. Ela já foi muito melhorada com o Regulamento de 83. E agora, com os Eurocódigos, ainda há mais melhorias. Embora os Eurocódigos também sejam um bocado complicados de aplicar. Mário Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui no Sociedade Civil sobre um tema tão importante para todos. Muito obrigado. Felicidades, saúde e até o próximo. Parabéns ao vosso programa, porque é divulgar estas questões que se pode contribuir para a sensibilização da sociedade e dos políticos para que as coisas mudem para melhor. Nosso programa, porque o programa é isso mesmo, da Sociedade Civil também é vosso. Muito obrigado. E são vocês que fazem a excelência do programa, Mário. Muito obrigado pela simpatia. Obrigado. Até uma próxima. Terminamos a ouvir aqueles que, mais importa também no caso de uma catástrofe desta natureza, se ela vier a acontecer. André Macedo Fernandes é Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. Olá, André. Bem-vindo. Estamos nós. Olá, boa tarde. Vocês partimos do princípio que sim, que estão preparados, mas estamos sempre dependentes da magnitude, da intensidade e de tantos fatores imponderáveis. Mas teremos nós, cidadãos, conhecedores, prevenidos e sapientes daquilo que devem ser os nossos comportamentos se formos confrontados com uma tragédia desta natureza. Bom, antes de mais agradecer e dar, obviamente, a mais parabéns pelo nosso programa, que é exatamente isto que nós estamos a falar e fazer, a Sociedade Civil. E a Sociedade Civil também tem que estar assente naquilo que são os pressupostos de uma cultura de segurança. Temos, de facto, ainda um caminho longo a percorrer, é verdade, mas cada vez mais os cidadãos estão, e todos nós estamos aqui, envolvidos nesta criação da cultura de segurança. Se nós formos a ver, a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem feito exercícios, não só do ponto de vista operacional, que treinam e testam os procedimentos de uma resposta operacional em caso de emergência, como é o sismo, mas temos feito também o exercício a terra-treme, que é um exercício de trabalho em termos daquilo que tem a ver com a componente das pessoas, do cidadão, onde nós chamamos, é um exercício de consciência cívica, de participação pública, onde nós durante um minuto treinamos aquilo que é, de facto, os três gestos que podem salvar ou podem minimizar os danos físicos de uma pessoa na ocorrência de um sismo. E temos feito este caminho, temos feito este caminho de aproximar aquilo que é a resposta de uma emergência àquilo que é o comportamento da população. Mas ainda há muito para fazer, como é evidente. André, sabemos que as comunicações, tanto numa guerra como numa tragédia, são fundamentais, diria mesmo decisivas. E há uns anos sabíamos que, no caso de um sismo, de uma catástrofe, os radioamadores estavam lá e cumpririam essa missão. Continuam a ser importantes? Porque há muitos anos, e praticamente já não se fala dos radioamadores, temos um sistema de comunicações que prevaleça numa situação destas? Bom, nos nossos planos, quer o Nacional de Emergência, quer os planos distritais e municipais, prevêem exatamente o recurso a redes de rádios amadores, portanto a essas redes alternativas, numa situação de colapso ou total ou parcial que afeta de facto as comunicações. Mas a importância também é que hoje em dia a tecnologia tem vindo a desenvolver-se e de facto temos aqui uma capacidade, através de recursos a comunicações satélite, que permite também aqui uma outra redundância. Mas o importante é também a sustentação operacional, o avanço das equipas para o terreno e a rápida recuperação, a articulação das entidades que é necessária ser feita e nisto Portugal desde, enfim, há muitos anos, mas relembro aquilo que foi o exercício 2009, o PT Quake e portanto também 2019 o Cascade, que permitiu de facto testar aqui esta componente e a incorporação das diferentes áreas, não só da emergência, mas também do apoio, nomeadamente em 2009 no PT Quake, testámos a fundo aquilo que foi o apoio dos rádios amadores na criação de uma rede redundante de comunicações. André, nesta emergência e proteção civil, quem são os operacionais? Quais são as valências que entram em ação? Numa primeira linha e os que estão sempre na linha da frente, estamos a falar obviamente dos bombeiros, dos cortes de bombeiros, que são eles com base em unidades voluntárias, chamados cortes de bombeiros voluntários, detidos por associações humanitárias. Temos depois também os bombeiros municipais e depois uma grande componente de, temos também a Força Civil de Proteção Civil, temos também equipas especializadas na Guarda Nacional Republicana, um complemento muito grande também das Forças Armadas e depois temos também a ajuda internacional com os módulos, naquilo que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com módulos e equipas especializadas em busca e salvamento em estruturas colapsadas, o chamado o SAR, o Urban Sustainable Rescue. Portanto, é estas as valências que nós temos, Portugal tem algumas equipas que já estão também em processo de finalização, de acreditação, do ponto de vista daquilo que são as linhas internacionais, mas depois também temos, e é algo que tem estado a surgir com bastante força e são sempre bem-vindos, que são as Organizações de Voluntária e Proteção Civil, muitas delas também com recurso a equipas ou equipamento e pessoal treinado, que pode complementar aqui a resposta pelas autoridades ou pelas entidades, digamos assim, oficiais ou aquelas que respondem os tais agentes de proteção civil. Portanto, e é esta lógica, uma lógica de sistema de resposta local, depois distrital, nacional e se houver essa necessidade, obviamente, recorreremos na questão do Mecanismo Europeu de Proteção Civil com estas equipas internacionais a virem para ajudar Portugal, se for esse o caso. André, e para nós cidadãos, que tantas vezes somos os primeiros a serem confrontados, obviamente, com essa necessidade de intervir e de ajudar, é importante também termos noções básicas e fazermos alguns cursos, se possível, de intervenção, de primeiros socorros, de suporte básico de vida. Sim. Sim, é importante. Eu penso que todos nós devemos, obviamente, completar a nossa cultura de segurança e se nós soubermos correr naquilo que tem a ver com uma intervenção primária, portanto, uma intervenção inicial, ajuda, obviamente, aquilo que é depois a resposta que vem a seguir. Mas, acima de tudo, ajuda-nos a criar uma cultura de segurança e, de facto, sermos mais uns para os outros, mais próximos. E é esta a componente daquilo que tem a ver com a criação das medidas de autoproteção. Dou o exemplo, no caso dos sismos, quantos de nós temos o plano de segurança familiar elaborado em família, em casa, saber o que é que fazemos quando acontecer um sismo. Quantos de nós temos o nosso kit, a nossa mochila preparada para arrancar e para sair, em caso de necessidade de casa, com os medicamentos, com algumas enlatados para poder fazer uma primeira refeição, com algum agasalho, com água. Quantos de nós temos isso? E, de facto, é importante cada vez mais nós fazermos isso, entrarmos naquilo que é o estudo e sentimos-nos mais seguros, porque, de facto, se nós tivermos uma vida segura, as coisas quando acontecem, enfim, os desastres ou as emergências, podem ser minimizadas logo com pequenos gestos, pequenas ações que nós podemos fazer. André Macedo Fernandes, obrigado pelos contributos que nos deixou, pela simpatia que teve também a aceitar o nosso convite. bem-haja, felicidades e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E obrigado pelo programa também. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado nós. Homens e mulheres prevenidos valem, por dois, diria mesmo, por muitos mais. Por isso, informe-se e prepare-se. Boa tarde. Saúde para todos. Saúde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.